Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. E o jogo Romance of the Three Kingdoms comemora 30 anos de série, cara. E agora com o lançamento do décimo terceiro jogo pra vocês agora pra Playstation 4, Playstation 3 e pra PC também. Um jogo, cara, totalmente estratégico na toda temática chinesa. E nessa versão diferencial que você vai comandar seus generais de guerra agora, diferente dos outros jogos dessa série, cara. Então você tem toda essa parte administrativa da parte dos seus territórios, das suas tropas, e na parte de guerra você pode organizar toda a sua tropa fazendo até armas de cerco nas cidades inimigas. E também a novidade dessa versão é a parte de ataques bélicos também em alto mar, cara. Você vai poder usar navios de guerra, navios de ataque pra poder tentar destruir seus inimigos. Por enquanto esse jogo foi só anunciado no Japão, como eu disse pra vocês pro PC, Playstation 3 e Playstation 4, sem data de lançamento prevista pro ocidente por enquanto. Mas é um jogo que chama muita atenção, por ser muito parecido com o tipo de jogos que a gente gosta, como Medieval, Total War, todos os jogos da série Total War, que chamam muita atenção por essa parte administrativa. Se esse jogo fosse traduzido pro inglês, pro português ou qualquer outra coisa do tipo, faria sucesso pra esses lados também. Porque a gente gosta muito dessa temática oriental também. Além de tudo isso, vai ter um game mobile, que não é com o mesmo nome, chama Sangokushi Soul Soul Day Online. E vai ser free to play, vai ser ainda lançado nesse ano de 2015, mas é uma parte meio paralela desse romance dos três reinos, esse romance of the three kingdoms. Então é isso aí, se você gosta dessa parte oriental, fica ligado, quem sabe ele chega pra cá, quem sabe ele chega pra esses lados ocidentais pra gente poder jogar também. Lembrando que a data de lançamento tá pra dia 10 de dezembro. Mega Mamute, o mundo gamer do seu jeito. Game over. Game over. Game over. Game over. Game over.